Quarta estratégia para atrair mais passageiros é perguntas frequentes. E o que eu quero dizer com isso? Quando você começar a postar na internet, seja ela através de um blog, seja ela através das suas redes sociais, as pessoas vão começar a perguntar para você. Ao invés de responder, você, claro, pode responder pessoa por pessoa ali, claro que sim, mas sabe o que você pode fazer? Você pode produzir um conteúdo. As pessoas, normalmente, têm as mesmas perguntas. As perguntas que eu recebo lá no meu Instagram, as perguntas que eu recebo por e-mail, normalmente, são sempre as mesmas ou variações das mesmas perguntas. E aí, o que você faz? Te dá uma dica, te dá um insight de, opa, eu posso produzir um conteúdo. Muitas pessoas estão me procurando com esse tipo de pergunta. E aí, o que você faz? Você vai e produz um conteúdo. Não sei se você vai produzir um post, se você vai produzir uma live, o que você vai produzir, mas produz um conteúdo falando sobre o que essas pessoas têm. Por exemplo, na agência de viagem online está mais barato. Como é que você quebra isso? Plantando um problema na cabeça do passageiro. É, você vai falar pra ele, ó, tudo bem, você pode comprar, mas, ó, se der qualquer tipo de problema, você vai ficar na mão, é?